Dá uma olhadinha nesse prato. Bife de chorizo com macarrão tagliatele ao molho de queijo pecorino. Essa é a receita de hoje, com uma convidada mais que especial, a minha noiva, Luísa. E aí, eu vou fazer uma receita hoje, sua receita favorita. Que é? Bife de chorizo com tagliatele ao molho pecorino. Hum, que delícia. O que você acha? Fazer um jantar só nós aqui é a melhor coisa, né? Os ingredientes para essa receita são bife de chorizo, 200 gramas de queijo pecorino, 500 ml de creme de leite fresco, noz moscada a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, aceto balsâmico, uma colher de chá, 200 ml de vinho tinto, uma colher de sopa de manteiga, 250 gramas de macarrão tagliatele. Para essa receita hoje, eu vou estar usando o bife de chorizo, que é o contra filé angus. Esse bife, ele é de altíssima qualidade, por conta da raça dele, que é o angus. Eu vou dar uma limpadinha nele aqui, para a gente já mandar ele para a frigideira. Agora eu vou colocar aqui para esquentar a frigideira. Sempre fazer esse tipo de carne alta, eu gosto sempre de deixar a frigideira bem quente, para na hora que a carne entrar em colado com a frigideira, ela já vai formar aquela crostinha, que é o que vai dar o sabor na hora de fazer o prato. Já está bem quente aqui a frigideira, está saindo até fumaça, a gente vai entrar com azeite. Eu não vou salgar a carne antes hoje, vou salgar depois com flor de sal, porque essa é uma carne mais grossa, então eu vou deixar para salgar ela depois. Para dar mais sabor, também a gente vai fazer um molhinho aqui bem rapidinho, com o fundo da frigideira, só para dar mais um tchan nesse prato. Aqui a gente já deixa a temperatura média, não muito quente, nem muito frio. A gente já selou a carne dos dois lados, agora eu vou entrar com manteiga, a sálvia, o tomilho e o alecrim, só para dar um aroma, um saborzinho diferente. A gente tem que lembrar sempre de ir regando com a manteiga aqui da panela, para dar mais sabor e suculência na carne. Você sabe que eu gosto da carne ao ponto, né? É lógico, mas já está praticamente aqui no ponto. A gente já vai tirar ela para deixar ela descansando, para ela já chegar no ao ponto. Eu gosto um pouquinho mais do ao passado, mas vou tirar o ponto desse aqui, que é para ela, né? Então, meu anjo, agora eu vou fazer aquele molho que você adora, que é o molho à base de vinho, que a gente já fez outras vezes aqui no quadro, tá? Muito simples. Aqui na frigideira mesmo, com a manteiga, com a sálvia, com tudo que está aqui, a gente coloca o vinho. E aí, como a gente não salgou a carne, eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, um pouquinho de pimenta do reino. Pessoal, aqui no molhinho do vinho também, eu posso colocar uma colher de aceto balsâmico, tá? Só para dar uma cremosidade. E agora é só deixar ele reduzir, e a gente vai para o nosso molho de queijo pecorino. Vou deixar para a Luísa fazer esse. Só pôr aqui meio litro de creme de leite fresco, na temperatura média, tá? E quando eu coloco o queijo? Na hora que eu começar a borbulhar o creme de leite, já pode começar colocando o sal, o pimenta do reino, a noz moscada e logo depois o queijo. E esse creme de leite fresco, ele não talha? Não, não. É lógico que a gente não vai poder deixar ele fervendo durante meia hora. Ele vai ficar só uns 15 minutinhos aí, bem rapidinho. Não vai dar tempo de talhar, não. Aqui o creme de leite já está borbulhando. Vou abaixar um pouquinho a temperatura dele. A gente vai já começar a entrar com o sal, com o pimenta do reino. E a noz moscada. É a noz moscada e você coloca o seu gosto. Isso aqui é bastante. Ao meu gosto. É, pessoal, a Luísa deu uma exageradinha aqui na noz moscada, mas é porque ela gosta. É a gosto. Para vocês, vocês podem colocar o quanto vocês quiserem. Mas você tinha falado para mim que a noz moscada era gosto. Não, justamente. Ao meu gosto. Ao seu gosto. Enquanto a Luísa está mexendo, eu vou ralar o queijo enquanto ela mexe para não ter perigo de grudar. Aqui nessa receita é bastante queijo, tá? Então pode caprichar. Aí, pessoal, o nosso molho de vinho já reduziu legal. Então eu já vou passar ele na peneira. O molho já engrossou também, o molho de queijo pecorino. Como que a gente sabe quando o molho está no ponto bom? A gente vem aqui. A gente pega aqui, ó. Com as costas aqui, a gente faz assim, ó. Se ele segurar ali, tá vendo? Ele não está caindo, está caindo bem devagarzinho. É porque ele já está no ponto bom, ele já engrossou o suficiente. Esse molho a gente não gosta dele muito grosso, tá? Ele fica bem lisinho mesmo. Está bem gostoso. Está bom? Aham. O macarrão aqui, a gente só cozinhou ele mesmo até ele ficar al dente, tá? A gente gosta um pouquinho mais al dente. Se você gosta mais cozido, você pode deixar da forma que você gosta. A gente está usando aqui o tagliatelle, tá? O macarrão é maravilhoso, assim. Nesse molho ele combina muito. Aí agora eu vou colocar ele direto no molho aqui. Vou deixar ele esquentar um pouquinho junto com o molho. Agora a gente já cortou a carne aqui, tá? Então como a gente não salgou no começo, agora eu vou jogar uma flor de sal por cima. No nosso molho de vinho também tem um pouquinho de sal. Então só um pouquinho pra dar um sabor. Meu, você gostou da ideia da gente fazer um jantar em vez de comer fora? Com certeza. Melhor, né? Bem mais gostoso. Que aí fica melhor, né? Bem mais gostoso. Bem mais gostoso. Eu trouxe aqui um charmezinho, tá? Que é uma flor comestível. Só pra decorar esse prato. Já comeu uma flor branca? Não, nunca comi florzinhas. Então você vai poder experimentar hoje. E aí, vamos pra melhor parte? Bora! Vamos provar. Tá bom o bife? Agora vamos com a melhor parte do macarrão, né? Eu acho que eu já sei a melhor combinação. Ah, é os dois juntos? Os dois juntos. Tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver se eu acertei mesmo. Ficou bom. Modéstia à parte. Ficou muito bom. Então, pessoal, comedia dos namorados. A dica de hoje não é só o prato. Deu um buquê também pra sua namorada, pra sua noiva, pra sua mulher, né? Feliz dia dos namorados. Obrigada. Feliz dia dos namorados.